Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e, conforme prometido já há algumas semanas, vou gravar a aula sobre a geração do segundo método de combinação de números. Mas esse segundo método é um pouquinho mais complexo, um pouco mais longo, e você vai ter a lição de casa depois dessa aula. Você vai perceber que vai poder incrementar essa planilha com mais combinações. Eu até pensei em fazer uma planilha com um código mais otimizado, mas como estava dando muito trabalho, não tenho ainda muito tempo para me dedicar a ele, resolvi deixar abandonar o projeto e passar para você essa sugestão de lição. Otimize o código, veja o que você acha, se você consegue melhorar as combinações. Espero que essa seja a última aula que eu vou gravar sobre combinações, apesar de jogar, gostar de fazer o meu joguinho de vez em quando, não é tão fácil, mas eu não tenho muita habilidade com a geração de estatísticas e grupos de valores. Então essas aulas foram mais por curiosidade, um exercício que eu estava fazendo, e resolvi compartilhar com todos vocês. A aula de hoje vai ser sobre essa planilha aqui, observe, é o método 2. Então se você assistiu a aula do método 1, se você não assistiu, o link vai aparecer aí para você, clique sobre ele, você será direcionado para uma nova janela. Você vai ver que o método 2 tem uma pequena diferença, essa planilha é um pouquinho mais completa, veja só. Aqui eu tenho grupos de valores, e essa montagem, ela é interna. Essa montagem vai ser utilizada pela minha rotina, que está aqui no botão gera combinação. O que eu fiz é combinar, a possibilidade, eu criei uma possibilidade de você combinar 18 valores, até 18 valores, e juntando aqui os grupos que vai de 3 a 5. O grande segredo é você criar aqui o seu próprio grupo. Eu vou fazer aqui o código para grupos de 3 números, como está aqui no exemplo, 4 números ou 5 números. Então se eu quisesse combinar 18 números diferentes em grupos de 4, assim que eu clicar em gerar combinação, você vai ver que esses grupos vão ser gerados automaticamente. Quantas combinações isso dá, Alessandro? Se nós usarmos uma função do Excel chamada de combin, igual, combin, para testar as combinações, Se eu pegar aqui 18 números, ponto e vírgula, e gerar grupos de 4, eu terei 3.060 possibilidades. Se nós analisarmos aqui o meu código, você vai ver que nós viemos aqui até a linha 3.061, indicando que as combinações foram feitas adequadamente. Só que essa montagem aqui, ela é interna, pois eu preciso dos números sequenciais de 1 até 18. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 15 números, você vai ver que ele vai reduzir aqui a minha range. Eu posso apagar esses valores tranquilamente e eu vou escolher quais números eu quero que ele combine. Então essa parte fixa do exercício vai ser utilizada justamente para criar as combinações. E depois, através da função PROC V, tem gente, o Garcia, não gosta da função PROC V, né Garcia? Então a função PROC V, que é a mais simples, ela vai pegar o equivalente a este número 2, por exemplo, na minha tabela, e vai olhar que o número 2 é este aqui. Então você pode criar aqui combinações à vontade. Um exemplo prático. Veja que na Loto Fácil nós temos a possibilidade de apostar 18, 25, no volante nós temos 25 números. Só que a maior aposta é com 18 números, se eu não me engano. Então se eu vier aqui 18, eu estou fechando todas as possibilidades possíveis para esse jogo da Loto Fácil. E os grupos, eu posso fazer aqui até 5, grupos de até 5 números. Quando eu gerar as combinações, você vai ver que rapidamente ele vai demorar até um pouquinho mais. Quantas combinações ele gerou? Combine 18 com grupos de 5. Ele gerou 8.568 grupos de valores. É bastante, mas se nós analisarmos aqui, ele vai fazer aqui os grupos de apostas para você. Combinando a partir do primeiro, que é este número 1, até os números que eu desejo. Só que aqui tem um detalhe. Se eu disse que eu quero combinar 18 números, eu preciso fornecer quais são os 18 números do meu jogo. No caso da Loto Fácil, seria aqui do número 1 até o 25. Só que eu só posso selecionar 18. Se você quer dicas de jogos, tem lá o canal do meu amigo, que é o canal da sorte grande no YouTube. Lá ele tem bastante estatísticas, bastante técnicas diferenciadas para você aumentar a possibilidade de ganho na Loto Fácil. Não é minha praia. Eu faço meu joguinho, eu faço a minha aposta e espero um dia ser sorteado. Então no caso, se você quer apostar de forma mais profissional, então procure os especialistas nisso. Essa planilha aqui tem algumas facilidades que eu não vou explicar, porque eu tenho aulas no YouTube sobre isso. Vou simplesmente aqui mostrar para vocês que na célula N2 nós temos uma validação de dados, onde eu permito que você vá digitar a números entre 3 e 18. 3 é o número mínimo de números que eu quero posso combinar e 18 é o número máximo. Além disso, deixa eu colocar aqui 18, os grupos também têm uma validação de dados. Por enquanto, só de 3 a 5. Se você quiser gerar grupos de 6, de 7 ou de 8 números, então fique à vontade. Você pode fazer isso como lição de casa. Aqui nós temos a função C, simplesmente para criar esse numerador automático. Você percebeu que quando eu coloquei 3 números aqui, somente até o número 3 foi nomeado. Os demais não. Por que isso? Porque eu estou fazendo aqui uma fórmula, a seguinte fórmula. Vamos analisar. Se R3 for menor ou igual a essa célula, então coloque aqui nada. Ou seja, se for maior, não menor, a alessandra é maior. Se for maior, deixe em branco. Se for menor ou igual, então pegue o número de cima e incremente 1. Por isso que se eu fizer aqui 6, você vai ver que ele vai colocar 6 números. Se nós fizermos aqui 15 números, ele vai colocar 15 e assim sucessivamente. Outro detalhe que você deve ter percebido são as cores que acompanham a faixa. O que está na cor verde é os números que eu preciso inserir. Se eu digitar então aqui 5, você vai ver que eu tenho aqui apenas 5 números obrigatórios. Ele só vai fazer a combinação desses números que estão em verde. Eu até poderia ter colocado um código aqui para facilitar e apagar automaticamente esses números. Mas eu não quis dificultar tanto aí a macro. Outro detalhe interessante, vamos voltar aqui para 18. Quando você não completar aqui os números, ele vai preencher uma cor vermelha, dizendo que para que ele faça a combinação adequada, ele precisa desses números para combinar. O que nós temos aqui atrás dessas células são formatações condicionais. Então se você entrar aqui em formatação condicional e gerenciar regras, você terá a possibilidade de ver quais foram as regras que eu apliquei. Também não vou explicar isso nessa aula porque ela vai se estender demais. E essa planilha aqui você vai poder fazer o download depois. Um detalhe interessante é que você deve praticar esses conceitos, como você já deve saber também das outras aulas. Ainda recebo muitas, mas muitas dúvidas mesmo sobre como baixar o material que eu faço e publico aqui nas minhas aulas. Então, de novo, você tem aí um link, eu não sei para que lado que vai sair da janela. Em todo caso você tem aí um preview, uma imagem da minha aula que explica como você pode fazer o download de todo o material do meu blog, do sigo.nerd.com. Então, se você quer baixar o material e não sabe como, assista esse vídeo também e eu ensino direitinho para você como proceder. É um vídeo curto, acho que tem cinco minutinhos só, é coisa bem simples. Eu até fiz uma alteração no meu site e coloquei agora um botão lá, um item chamado download, para facilitar a identificação. Todo o material fica em apostilas do Nerd, mas geralmente o pessoal não encontra. E outro detalhe é que eu tenho aqui a minha Ribbon personalizada, onde você vai conseguir encontrar aqui o meu perfil no LinkedIn, Facebook, meu blog e outros serviços. Além das playlists do Excel básico, do Excel avançado, do Word, do Windows e do VBA, das minhas playlists do Excel. Basta um clique em qualquer um desses botões que você será direcionado para a página correta. Não vou mais me prolongar. Essa aula tem uma intenção, tem uma ideia que vai ficar longa. Se essa aula passar de 40 minutos, então eu vou segmentá-la em duas partes. Então, se você está assistindo essa aula, note que se ela passou de 40 minutos, eu devo segmentá-la. Se eu perceber que falta pouco, eu até estendo até uns 50 minutos de aula. Eu sei que isso fica improdutivo, então eu não quero me adentrar demais e fazer com que você tenha uma aula cansativa. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou salvar essa planilha aqui. Vou dar aqui um F12 para salvar essa planilha. Área de trabalho. Eu vou colocar aqui matriz para que possamos trabalhar com ela. Não vou perder tempo recriando todas as fórmulas, como eu falei, justamente para que você ganhe tempo, para que nós ganhemos tempo na nossa codificação, ok? Então, aqui está. Está tudo pronto. Como é que eu faço a combinação? Vou entrar aqui em desenvolvedor. Vou inserir um segundo botão, que vai se chamar método 2. Bt executa 2. Esse código que eu vou fazer é o mesmo do botão gera combinação, ok? Só estou criando um botão novo para facilitar aí a codificação. E a caption vai ser método 2. O método 1 está em outra aula que você já viu lá no começo dessa videoaula. Muito bem. Quanto tempo nós já temos de aula, Alessandro? Só com essas explicações já foram 10 minutos. Então, perceba como o tempo passa rápido. Método 2. Dois cliques. Vou pegar aqui a minha colinha. Eu queria ter uma sub para facilitar aí a execução do projeto, mas não vou utilizá-la. Vamos ajustar aqui a tela apenas para facilitar o zoom. Nós não vamos precisar dela no momento. Vou ajustar o código. Prontinho. Vamos começar, como sempre, definindo as variáveis do nosso programa. São várias. Jim, A, as Integer. Só que eu vou utilizar em uma única linha a declaração de todas elas. A, B, C, D e E, as Integer. Esse método faz com que eu selecione, que eu crie 5 variáveis do tipo Integer na mesma linha. Jim, W, as Worksheet. Aí, aquela planilha, aquela variável padrão que eu uso para manipular a minha planilha. Última cell, as Range, onde eu vou fazer aquela manipulação identificando sempre onde está a minha última célula. Você também já conhece isso das minhas aulas. Jim, L, N, S, Long. Essa variável aqui vai controlar o número de linhas das combinações que serão geradas. Jim, Call, as Integer. Jim, V, QTD, que é a quantidade de números que eu quero combinar. Esse número vai ser aquele de 3 a 18. E Jim, V, Comb, que vai ser aí a minha variável de combinações. Aquela 3, 4 ou 5. Também vai ser um número inteiro, né? As Integer. Perfeito, vamos lá. Set W igual Plan 2. Se nós analisarmos aqui, eu vou colocar aqui a nossa planilha. Eu tenho uma oculta? Não, não. Eu tenho aqui uma planilha chamada combinações. E se eu analisar aqui o meu código VBA, você vai ver que o nome VBA dela já é Plan 2. Possivelmente eu apaguei em algum momento a Plan 1. Atenção para esse detalhe quando você estiver diagramando aí o seu código, ok? Vamos selecionar a nossa planilha, W.select. E vamos inicializar as nossas variáveis. V, QTD é igual a Plan 2, ou melhor, W.range. Opa. W.range. V, QTD é igual a Plan 2, N2, N2.Value. Há várias formas de fazer a mesma coisa e você já viu isso nas outras aulas. Então eu não vou ficar dando muitas possibilidades para não alongar muito esse treinamento. V, QTD é igual a W, N3.Value. Essa célula aqui, N2 e N3, se você se recorda, são as duas células que estão aqui que tem a validação de dados. Se o número de combinações for maior do que a quantidade, ou seja, se eu pedir para combinar 18 números e quero fazer com que ele gere grupos de 19 números, já não dá. Então eu preciso colocar um limitador. Então se esse número for maior do que a quantidade, então eu vou emitir um aviso para o nosso usuário. Vai ser uma message box do tipo grupos inválidos, processo abortado, application.screenUpdating igual a true e exit sub. Isso é interessante, eu esqueci de colocar aqui o application.screenUpdating igual a false para desligar o refresh de tela e aqui no final do meu código eu já vou colocar o true. Ou seja, se eu colocar aqui um número de grupos maior, é claro que isso eu não vou conseguir por causa dessa validação. Mas se eu não tiver essa validação e digitar aqui, por exemplo, 15 números e pedir para ele combinar 19, ele não vai permitir justamente porque eu tenho essa trava no código, mas eu tenho a trava da validação da célula, que é a primeira a ser executada. Muito bem, ActiveSheet.range. Nós vamos apagar o código anterior. Então ActiveSheet.range, ou melhor, w.range a2 até l 1.048.576. Puxa, Alessandro, eu não sei esse número. Não tem problema. Então aqui, concatenado com w.rows.count, para que o seu código fique universal. O que eu vou fazer? Ponto ClearContents. Eu estou literalmente apagando todos os valores que vão da célula A2 até a minha célula L e a última célula da minha planilha. Eu não quero que os valores que eu já usei anteriormente fiquem na planilha sujando as combinações anteriores. Isso é importante. Bom, deixa eu ajustar aqui minha rolinha para facilitar, porque eu já estou começando a ver para a parte de baixo. São só três páginas de código, mas você vai ver que é bem tranquilo. Depois que eu fiz isso, nós vamos colocar aqui na célula A1 o valor montagem. Como eu não apaguei a célula A1, eu não precisaria me preocupar com esse título que você está vendo aqui. Em todo caso, eu vou colocar aqui e reescrever, caso eu apague sem querer. Ou seja, eu quero começar a colocar os meus valores na coluna 1, que é a coluna A, na linha número 2, que é a linha abaixo da palavra montagem que você está vendo aí à esquerda. Você se recorda que nós temos aí que começar a fazer as nossas estruturas de loop sempre pelo número maior da nossa sequência. Como nós vamos combinar aqui grupos de 3, 4 ou 5, eu vou começar o código com um grupo de 3. E a nossa instrução de repetição, o nosso for next, justamente tem que começar por esse maior valor. Se você se recorda da aula anterior, você já vai entender o que eu vou fazer. If v combinação igual a 3, então... Aqui nesse caso eu estou dizendo que se a combinação escolhida, se o número de combinações for 3, execute o código que está aqui dentro. Literalmente, se eu escolher 3 aqui, ele é essa parte do código que eu quero que ele execute. Que código é esse? For A igual a 1 to vqtd, que é a minha quantidade menos 2. Next A. For B, lembre dos laços, são 3 laços. For B é igual a 1, opa, A mais 1 to vqtd menos 1. Você já vai entender também. Next B. E o laço interno for C igual a B mais 1, que é sempre o anterior mais 1. Se B estiver valendo 2, então aqui o C vai valer 3, para que eles não se repitam. To vqtd, que é a quantidade total que eu quero de combinações. Next C. Literalmente, quando o A for igual a 1, ele vai contar até a quantidade total, que é o 18 menos 2, ou seja, ele vai combinar de 1 até 16. Se o A for 1, B vai valer imediatamente 2, para ele poder combinar de 2 até 18 menos 1, que é 17. E o C vai pegar aqui o valor do B mais 1, e vai até a quantidade total de combinações. Agora é só escrever o código que eu quero, aquilo que eu quero colocar na minha célula. Cels, ln, col, igual a A. Eu recebi, inclusive, essa semana, uma pergunta no e-mail. Eu vi a mensagem, mas eu não tive como responder, então está respondida. O método Cels é uma outra forma de escrever esse W.range. Eu posso substituir essa referência fixa da minha célula pela instrução Cels, que refere-se às células da minha planilha. Cels tem dois parâmetros, linha e coluna. Eu estou dizendo aqui que ele vai escrever na linha 2, que é o que eu coloquei aqui em cima, coluna 1, o valor de A, que é a primeira combinação. Na sequência, ele vai pegar aqui Cels, linha, coluna mais 1, o valor de B, e Cels, facinho, vírgula col, mais 2, igual a C. Linha é igual a linha mais 1. Está pronta a nossa primeira combinação. O resto da aula é só variações disso. Se você perceber, então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui os 18 elementos do meu grupo e vai combinar do primeiro até o 18 em grupos de 3, escrevendo na coluna 1, coluna 2, porque col vale 1, e aqui col mais 2 na coluna 3, os valores respectivos. Se nós dermos um F8 aqui, você vai perceber que esse código já está sendo executado. Se eu der aqui um F8, você vai ver que ele vai selecionar a minha planilha, escolheu a quantidade de 15 elementos, combinando de 3 em 3. A combinação não é maior que a quantidade, então ele passa pela validação, apagou todo o conteúdo anterior, e agora ele vai escrever aqui na minha célula A1, montagem, e na célula G1, números combinados. Coluna 1, linha 2, ele vai fazer, então, se a combinação é igual a 3, ele vai fazer uma validação, e é. Combi é igual a 3. Então, ele vai entrar no primeiro ciclo. A vai de 1 até 15 menos 2, ou seja, até 13. Ele vai entrar no loop B, e depois vai entrar no loop C, e vai escrever nas minhas células, olha que interessante aqui do lado. F8, ele vai escrever o valor de A, que é 1, o valor de B, que é 2, e o valor de C, que é 3. Vai pular uma linha, e vai voltar para o ciclo do C, que vai de 3, né, B, quanto que vale B aqui? B mais 1 vale 3, até 15, e vai escrevendo, olha só, as combinações sem repetições, até que termine o C, e ele volte para o next do B, onde ele vai começar a combinar os números de novo. Percebendo, então, que ele vai fazendo toda essa combinação, todo esse ciclo, até gerar as combinações principais. Se nós analisarmos, já está pronto. Se eu quisesse combinar em grupos de 3, a minha planilha já estaria de acordo. Quantas combinações eu precisaria ter aqui? Combinações, 15 números. Com 3 grupos, né, com números de 3 em cada grupo, seriam 455 linhas. Se nós analisarmos aqui, ele gerou 455 combinações, e já está pronto o resultado. Eu só precisaria colocar os números aqui, e escrever as fórmulas que eu tenho lá no meu código VBA, para preencher o PROPV. Eu não fiz o PROPV manual, ele também está no código VBA, tá ok? Entendeu esse passo? Se ficou dúvida com relação a esse trecho do seu código, então eu aconselho a você a parar essa aula, volte para o comecinho desse ciclo novamente e tente entender como funciona esse ciclo. Por quê? Porque agora nós vamos fazer exatamente uma repetição desse ciclo, só que agora para os itens, né, se a combinação de números for igual a 4. Estou preparando aqui a minha colinha. Vamos fazer então isso? Se a combinação não for 3, ou seja, se o meu usuário escolher aqui 4, grupinhos de 4 números, então eu preciso fazer aqui, if VCOMB igual a 4. Então, nós vamos fazer a nossa combinação. Voltando, vamos lá. For A igual... Opa, melhor ainda, Alessandro. Em vez de usar o if e o endif, vamos usar aqui o else if. Eu tinha feito isso aqui no meu código e eu não tinha reparado. Vou apagar esse endif. O else if é quando você vai testar mais de uma condição if, mais critérios dentro de um único if. Então, se a combinação é igual a 3, então faça isso aqui. Se não, ele vai testar de novo se a combinação é igual a 4. E aí nós vamos entrar com a nossa rotina. For A é igual a 1, 2, VQTD, menos 3. Por que menos 3, Alessandro? Porque se eu quero agora combinar grupos de 4, eu preciso pegar aqui a minha quantidade total e subtrair 3. É sempre um ciclo menos 1 para cada uma das nossas estruturas de repetição. Next A, se eu não me engano, é recursivo. É um loop... Eu não sei se é recursivo o termo, me fugiu agora. For B é igual a A, mais 1, é isso mesmo. To VQTD, menos 2. Next B. For C é igual a B mais 1, to VQTD, menos 1. Já vou explicar o porquê disso. Next C. E por último, for D é igual a C mais 1, to VQTD. Se nós analisarmos a rotina anterior, estamos fazendo a mesma coisa, só que colocando agora um for a mais, que é esse aqui externo. O next A, o for A e o next A. Se você analisar, então, nós temos aqui o ciclo 1, 2, 3 e 4. E o que eu preciso fazer, então, no final, quando ele chegar aqui no ciclo 4? Preencher as células com os valores, Alessandro. Instrução que nós vamos utilizar. Cels, Cels, linha, vírgula, coluna, igual a A. Primeiro, o valor de A. Depois, a mesma coisa. Cels, linha, vírgula, col mais 1, igual a B. Cels, linha, vírgula, col mais 2, igual a C. Cels, linha, col mais 3, igual a D. Por quê? Nós temos agora os 4 ciclos. Eu preciso preencher 4, né? Eu preciso combinar 4 valores agora, grupos de 4 números. E LN igual a LN mais 1, para que ele possa incrementar uma linha a cada ciclo e escrever os números na ordem correta. Acabamos a combinação de 4 números também. Se nós quisermos testar, eu vou pressionar agora simplesmente F5. Observe. Bloco sem IF. Ah, ok. Eu apaguei aquele endif, mas não podia. Se eu der um F5 agora, você vai ver que as combinações já foram geradas. Se eu analisar aqui, igual, COMBIN, abro parênteses, 15 números, ponto e vírgula, grupos de 4, eu tenho aqui 1.365 combinações. Passando o motoqueiro aqui para incrementar a aula, se eu descer aqui até o final, 1.365 combinações. Assim, ó. Num estalar de dedos. O que é bacana nessas combinações? Se você observar, a primeira combinação é 1, 2, 3 e 4, que é dada justamente por esse fornext aqui, o primeiro. Primeiro ciclo, ele vale 1. Segundo ciclo, nós vamos ter o B, que é igual a 1 mais 1, que é 2. O terceiro ciclo, que vai ser 3. E o quarto ciclo, que vai ser 4. E observe que vai de 1 a 4, depois ele incrementa 1, vira 5, incrementa 1, vira 6, e assim sucessivamente, indo de dentro para fora, e depois novamente para dentro, até que ele termine todo o ciclo. E lá no final, termina justamente com os números da nossa sequência. 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15 são os grupos finais. Então eu não tenho nenhum número repetido em toda essa nossa sequência. É bacana, porque rapidamente conseguimos criar códigos, conseguimos criar aí a codificação para que você possa gerar as suas combinações e seus grupos. De novo, um lembrete, eu não pretendo gravar mais aulas de combinações de números para loteria. Como eu falei, não sou especialista nisso. Eu tenho amigos que trabalham com lógica, com estatísticas, e vocês vão poder consultar lá no canal deles sobre esse tipo de combinações e ajustes, ok? E por último, vamos lá. Agora, se eu escolher o 5, então, else if vcomb igual a 5. Eu já até sei que você entendeu o processo e já está imaginando como vai ficar o código. Como vamos fazer o código para 5 elementos? Deixa eu ver como é que está aqui o tempo de gravação. 28 minutos, perfeito. Vamos lá? For a igual a 1, 2, v, q, t, d, menos 4. Se é um grupo de 5, o primeiro ciclo tem que ser sempre menos 1, para que ele não repita o último número, ok? Se você também tem interesse, lá no meu blog, no blog Sigo Nerd, o Pedro Martins, ele escreveu um artigo muito interessante sobre geração de combinações de valores. Lá ele dá dicas excelentes sobre esse tipo de consulta, esse tipo de geração. Inclusive, se você vai gerar consultas que dão mais de um milhão de possibilidades, ele ensina lá no código dele a criar em colunas separadas para evitar que você estore a capacidade da sua planilha, ok? Então, vamos lá. For b é igual a a mais 1, 2, v, q, t, d, menos 3. Next b. Deixa eu ver se a minha colinha está certa. É isso aí. For c igual a b mais 1, 2, v, q, t, d, menos 2. Next c. Se você achou que esse vídeo está rápido, então faça uma pausa, volte ele um pouquinho, assista de novo. Vou gravar um vídeo depois na sequência explicando como você pode fazer para estudar, vendo as aulas e acompanhar ao mesmo tempo usando a sua área de trabalho, mesmo que você não tenha dois monitores. For d igual a c mais 1, 2, v, q, t, d, menos 1. Next d. E por último, for e. Por isso que nós definimos lá no começo do nosso código as variáveis inteiras de a até e. Porque o último ciclo era 5. Se você vai fazer aí para até f, então até 7 elementos, então você vai ter que ter aí até a letra g e assim sucessivamente. Até o limite que você quiser. Só que perceba que é um pouquinho trabalhoso. Até dá para fazer um código mais robusto com menos linhas. Mas como eu falei, falta de tempo não me permitiu otimizar esse código. Lição de casa. D mais 1, 2, v, q, t, d, menos, opa, v, q, t, d, só, next e. Com isso nós já temos todos os nossos ciclos aqui, que vai desde o 1 até a quantidade final, que seria o 15, nessa combinação de números que eu escolhi. Vamos fazer então aqui, cells, ln, col, igual a a. Para não perder tempo, vamos copiar essa linha. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 colunas. Então eu quero aqui o valor de b, c, d e e, mais 1 para a primeira coluna, mais 2 para a segunda, mais 3 e mais 4. Legal Alessandro, com isso, opa, faltou aqui, ln igual a ln mais 1. Com isso nós já temos os ciclos. Se você vai fazer então até a letra G, H, não importa. Você vai ter um pouquinho de trabalho apenas para criar essas estruturas indentadas. Outro detalhe importante é essa indentação para que você possa perceber onde começa a sua estrutura de repetição e onde ela termina. Se você não sabe como indentar essas funções, tem um vídeo também lá no YouTube que explica como você faz isso, lá na função na própria planilha. Mas Alessandro, e agora? Se eu escolher então aqui no meu grupo, vamos minimizar, se eu escolher então aqui o grupo de 5 números, será que já funciona? Ao invés de pressionar o F5 lá no código, eu vou pressionar esse botão método 2. Demora um pouquinho mais e está pronto. Quantas combinações eu precisaria, eu vou gerar? Se pegarmos aqui 15 em grupos de 5, vamos gerar o equivalente a 3.003 combinações. Se eu procurar aqui na nossa planilha, for até o final, você vai ver que nós tivemos 3.003 combinações. Está correto também. Sempre faça esse pequeno teste, essa validação, para evitar que você cometa erros. Em produtividade, nós vamos falar, eu tenho aí um convite que estou avaliando para participar de um congresso e vou falar sobre produtividade. E uma das dicas que eu vou falar é justamente sobre essa. Quando você está escrevendo fórmulas e funções, preste muita atenção, faça pequenas validações nos seus dados, para evitar que as fórmulas que você está utilizando, ela apresente problema. Fazendo esse tipo de conferência, esse tipo de confronto de dados, tenho certeza absoluta que os erros vão diminuir bastante. Mas vamos lá. Próximo passo. Assim que eu terminei as minhas estruturas de repetição, nós temos agora que preencher aquelas funções. Lembra o PROC V? Vamos lá. Terminar a planilha. Primeiro passo, set, última cell, igual a w.cells, w.rows.count, coluna a, .end xlup. Literalmente, eu estou falando para o Excel. Excel, eu quero que você verifique para mim qual é a última célula preenchida com dados da coluna a. Para isso, ele vai pegar todas as minhas células, ele vai contar quantas células tem a minha planilha. Isso é ótimo se você estiver utilizando versões anteriores do Excel, porque aqui ele colocaria 65.536, se você usa até a versão 2003. E aí ele vai, literalmente, ir até a última linha e vai subir, batendo e parando na última célula com dados. Você cansou de ver isso nas minhas aulas também. Vamos lá. With w.range.g2.end with. Se você se recorda também, a instrução with era muito interessante quando você tem que repetir várias vezes um radical, uma parte da instrução. Nesse caso, eu estou fixando w.range.g2 e vou colocar vários parâmetros para ela. g2, se você olhar aqui na planilha, é esse grupo de valores aqui. O que nós vamos fazer com essa célula? Vamos selecionar todas essas células. Vou colocar aqui uma fórmula, fórmula r1c1. Essa fórmula está no padrão row column. Ele define as linhas e as colunas da minha planilha para facilitar a escrita das fórmulas. Nesse formato, é mais fácil você conseguir preencher as suas fórmulas matriciais, inclusive, no VBA. Vamos lá. Que fórmula é essa, Alessandro? Deixa eu ver se eu corrigir aqui. Ele vai colocar na célula g2. É isso mesmo. Então, a fórmula que vai ter nessa célula vai ser igual. Agora, eu vou copiar literalmente. O gravador de macros é ótimo para dar essa síntese para vocês. If erro, se erro, então, ele vai procurar um erro na minha função procv, que é o VeloCup. Que vai linha row column, eu vou abrir aqui chaves, menos 6. Ele vai procurar o valor que está 6 colunas para trás, vírgula. Meus dados vão da linha 3, row 3, até column 18, até a coluna 18. E vai da linha 20, row 20, até C19, vírgula 2, vírgula 0. Então, 1, 2, 3, 4. Bom, traduzindo aqui em miúdos, o que ele vai fazer? Agora me deu uma coceira no olho. Olha só. Essa minha fórmula, ela vai procurar erros na minha função procv. O procv vai procurar o conteúdo de 6 células para trás. Se nós analisarmos aqui g2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai procurar esse valor em que local? Na linha 3, coluna 18. Se nós analisarmos, então, aqui, a minha coluna 18 é justamente essa aqui. Deixa eu ver aqui na minha colinha, né? Pode ser que é isso mesmo. Opa! Tampei. Coluna 18. Então, ele vai procurar esse número aqui a partir da coluna 18, linha 3, que é justamente os números que eu tenho aqui no meu método de preenchimento. E assim que ele encontrar, ele vai buscar os dados da segunda coluna, que está aqui na coluna 19. Então, coluna 18, coluna 19, que são essas duas colunas. É um procv para essa região. Então, se ele encontrar, se não houver erro, ele vai trazer o resultado do procv. Se houver erro, ele vai deixar em branco. E por último, vou copiar essa fórmula. Assim que eu copio essa fórmula, eu vou colar para uma região, que vai ser w.range g2, de novo, até k, concatenado com a última célula, ponto row. É por isso que eu preciso mapear qual é a minha última célula. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, eu vou mapear desde g2 até a última célula, e ele vai copiar um procv para uma faixa enorme de dados, ponto past special. Depois, with w.range l2 and with. O que nós vamos fazer aqui na célula l2? l2 é essa montagem do grupo. Nós vamos concatenar esses valores para formar o grupo. Um amigo meu me falou que esses grupos, é importante você juntar esses grupos para dar uma visibilidade, e isso facilita lá os cálculos dele. Não sei, eu não uso esse método. Então, vamos lá. Ponto select primeiro. Vou selecionar a célula l2. Na sequência, nós vamos ver aqui, select case vcomb, que é o total de combinações que você se recorda que nós vimos lá em cima. Case 3, ou seja, se for uma combinação para grupos de 3, se for combinação para grupos de 4, ou se for combinações para grupos de 5, eu vou ter uma instrução diferente de concatenação. Se for em grupos de 3, eu vou concatenar apenas esse, esse e esse. Se for em grupos de 4, eu vou concatenar esses 4 valores. E se for em grupos de 5, eu vou concatenar 5. Se você vai adaptar essa planilha para mais grupos, então aconselho você a colocar mais colunas, e você vai ter que redimensionar todo esse código. Preste atenção. Voltando lá, se for então grupos de 3, o que eu quero fazer? Ponto fórmula r1c1, novamente, porque eu vou inserir a fórmula concatenar, vai ser igual. Você poderia usar também o e-comercial, sem problemas, mas eu vou usar a função concatenate, que é a função concatenar aqui no VBA. rc-5, ou seja, eu vou pegar aqui a coluna, eu vou retroagir 5 colunas para trás, vírgula, aspas, aspas, vou concatenar com um tracinho. Por que as duas aspas? No VBA, se eu colocasse apenas uma aspas aqui para separar o traço na emenda, daria erro. Então, por isso que eu preciso dessas duas aspas para ele inserir o hífen na fórmula. Então, concatenar com isso, rc-4, eu vou concatenar com a quarta coluna voltando para trás, vírgula, aspas, aspas, tracinho, aspas, aspas, vírgula, rc-3, eu vou voltar três colunas agora, e aí sim vou fechar o meu parênteses. Só que para fechar parênteses, eu tenho que colocar a aspas final. E se nada deu errado, aqui está a minha função concatenate prontinha. Vai dar certo, ela vai juntar os grupos, formando os grupos finais. Quanto tempo nós temos de aula? Como falei, 40 minutos, mais 10 minutos nós concluímos. Tenha paciência. ponto fórmula r1c1 vai ser igual a função concatenate também. Só que dessa vez nós vamos fazer tudo isso e também com mais a coluna 2. Vamos fazer o seguinte para ganhar tempo. Eu vou copiar essa função toda e ao invés de terminar aí no menos 3, nós vamos colocar aqui uma vírgula. Vamos concatenar com as aspas, com o hífen, vírgula, rc, menos 2, fecho parênteses e fecho aspas, fecho colchetes e fecho aspas. Com isso agora eu vou pegar tanto célula, a coluna, vou retroagir 5, 4, 3 e 2 colunas. E por último, se forem grupos de 5 números, eu vou copiar toda essa fórmula e vou copiar aqui colocando também a sequência, vírgula, vou concatenar com outro hífen, depois vírgula, rc, menos 1. Ou seja, vou voltar apenas uma coluna para trás e concluir a minha fórmula. Se eu olhei aqui, eu vou fazer um end select, porque nós não vamos mais selecionar a célula e vamos novamente copiar essa fórmula. Se você notou, eu estou usando métodos diferentes das outras aulas para fazer a manipulação dos dados, usando o if e usando também essa instrução .copy, usando a concatenação das últimas células com uma faixa de valores para deixar dinâmica a minha planilha. O grande problema quando desenvolvemos em VBA é você pensar em dados que podem se alterar, em dados que podem ser maleáveis, eles podem aumentar ou diminuir sem que você tenha programado isso no seu código. Fazendo um código mais maleável possível, você vai evitar o suporte, ter que ficar dando manutenção na planilha constantemente. Dica também de produtividade, ok? Então, por último, vamos lá. W.range L2 até L concatenada com a minha última célula .row PastSpecial Vou pegar tudo isso e vou colar as minhas fórmulas para baixo. E Application. CutCopyMode igual a false para desligar aquela linha pontilhada que fica marcando quando os dados foram copiados. Isso é legal. Eu acho que acabei. Acabei. W.range A1.select DoEvents para dar uma atualizadinha na tela e por último, nós terminamos. Vamos dar uma mensagem para o usuário? MessageBox E vamos escrever o seguinte. Deixa eu tirar aqui a minha colinha que agora vai fazer barulho para vocês. Combinações geradas com sucesso. Pronto. Se nós fecharmos, antes deixe-me salvar esse projeto, vamos depurar para ver se ele está de acordo, se não tem nenhum erro. Depurar compilar VBA Project. Compilou certinho. Então, teoricamente, não há nenhum problema aqui com o meu código. Vou até colocar um OptionSplice aqui em cima. OptionSplice E vou depurar novamente o código. Não há nenhum problema com ele. Vamos fazer um teste, Alessandro, então, para ver se deu certo. Vou colocar aqui. Eu quero combinar 18 números em grupos em grupos, né? De 4 números. E os números que eu quero combinar usando a Loto Fácil de exemplo. Eu vou passar agora aqui as combinações e se você usar e ganhar, não esqueça do professor aqui, tá? Grupo número 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, e 25. Então, eu vou pegar esses 18 números e vou combinar em grupos de 4. Clicando em método 2, demora um pouquinho, mas o grupo acabou de ser feito. Rapidamente, nós geramos aqui a montagem da combinação, os números combinados através da função PROCV e a validade da função se erro e os grupos concatenados com a função concatenar. perceberam como foi fácil? Quantos números eu tinha que ter aqui? Igual, combin, 18, eu quero combinar 18 números em grupos de 4. Total, 3060 combinações. Se eu analisar aqui agora e for até o final, você vai ver que foram geradas 3060 combinações sem repetições. E é isso. Deixe eu salvar essa planilha de novo para não perder aí essa nossa aula. você viu que gerar combinações não é tão difícil quando você entende o princípio por trás disso. Se você quiser então aqui gerar grupos de 5, 6, 7 números, então altere essa planilha à vontade. Eu não vou gravar mais aulas sobre combinações de valores até que eu tenha aí uma necessidade real para fazer isso. Nós estamos no final, praticamente na metade do mês de julho, o mês de agosto, o canal vai ficar sem vídeos porque eu estou de férias, devo retomar aí a colocação dos vídeos somente em setembro, mas aí eu tenho vários projetos que estão em andamento. Inclusive um muito interessante que em breve eu vou divulgar. Para acompanhar as novidades me siga no Facebook, me siga no Twitter, no LinkedIn, porque lá eu vou colocar aí todas as informações sobre os novos trabalhos que estão em desenvolvimento. Estou preparando, estou terminando aquela planilha de fórmulas químicas. Eu preparei uma planilha muito interessante que gera arquivos no padrão novo de emissão de etiquetas automáticas para o Correia, um gerador de documentos do Word feitos no próprio Excel, ou seja, uma série de ferramentas que vão auxiliar no trabalho do dia a dia e eu vou compartilhar isso com vocês através de cursos relâmpagos, cursos rápidos que vão estar disponíveis em alguns portais. Não esqueça, se você quer o material para download, visite lá o blog sigonerd.com. se você não entender essa aula, então recomendo que você faça uma pausa, volte o conceito e aplique novamente tentando programar a sua própria planilha. E essa planilha vai estar disponível para download a partir da... hoje é domingo, você está assistindo essa aula no domingo, então a partir do domingo no final da tarde ou mais tardar na segunda-feira ela estará lá disponível para você. Espero que tenha gostado do curso, não deixe de se inscrever no meu canal, assim você vai acompanhar, eu não mando e-mail, não tem nem como mandar e-mail para você que está se inscrevendo, então inscreva-se porque você receberá uma notificação toda vez que houver um vídeo novo aqui no meu canal de vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência, são 50 minutos aí de aula, mais uma aula que valeu a pena. Um abraço, até nosso próximo encontro. Tchau.